O que é o homem pai e mãe? E quando a gente escolhe errado? Vou chegar lá daqui a pouco, lá para segurar a sua perna, para que você saiba o que é que você tem que fazer. Depois que escolheu errado, ou que acha que escolheu errado, nós vivemos um tempo de mudança de valores. Eu não sei quem o autor dessa frase, mas pelo que eu sou de quem a popularizou, foi o esposo do Billy Graham. Uma vez perguntaram para ela, você e o seu marido alguma vez já pensaram em divórcio? A resposta dela foi, em divórcio não. No me sinto em várias vezes. O que, obviamente, a gente estava dizendo, esse nosso casamento é só mil parabéns, de vez em quando dá vontade de pegar outro meio do pescoço e ficar no lado. Mas algo que cada cristão precisa colocar no seu coração, é que o divórcio não deveria ser uma saída a ser procurado. E ainda que haja uma exceção, que eu vou mencionar daqui a pouco, eu não quero que tudo que eu vou falar hoje seja forçado ou uma desculpa, que você não busque a verdadeira solução. Que Deus tem milagre do seu casamento. E nós precisamos ter nisso. Você pode dizer amém? Amém! Para se entrar nessa união divina, eu creio que nós precisamos entender que ela envolve uma questão importantíssima chamada aliança. O simples fato de um homem com uma mulher decidirem morar juntos, não faz necessariamente que eles tiverem casado. Mesmo no Velho Testamento, quando o divórcio foi permitido, com uma exceção e com uma razão, que eu vou falar daqui a pouco, não era toda união que era considerada o casamento. Por exemplo, em Êxodo 22, 16, a Bíblia diz assim, Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava disposada e se deitar com ela, pagará o seu dote e a formará por mulher. Se tivesse envolvido com uma moça, que não era prometida ninguém, depois do envolvimento ali íntimo e sexual, Deus diz, vai ter que se casar. Se tinha que casar depois, significa que aquilo foi feito antes, não fez deles um casado. Em João, capítulo 4, de 16 a 18, quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, vivendo o período dessa exceção do divórcio, e diz para ela, você já teve cinco maridos, mas esse é quem agora, esse ser, esse não é marido. Então, em cada um dos cinco, ela andou de acordo com a exceção de Moisés. O divórcio com carta de repúdio, novo casamento. Divórcio com carta de repúdio, novo casamento. Divórcio com carta de repúdio, novo casamento. O Senhor diz, agora você chegou a um ponto, onde essa pessoa com quem você está convivendo, não dá para chamar de marido, ainda que os primeiros cinco, ele deixou de morrer, e diz esse é quem agora. Isso significa, querido, que não é apenas o fato de que duas pessoas se sentiram morar juntos e se tratarem como marido e mulher, que os feios deles vão casar. Quando a Bíblia fala dessa união divina, a visão que o próprio Deus apresenta, em Malaquias 2,14, a Bíblia diz assim, que Deus foi testemunha da aliança entre o homem e a mulher da sua homicidade. Diga comigo, casamento, é uma aliança. Mais uma vez. Outro dia alguém falou, pastor, por que a gente, de vez em quando, o pregador vem com a gente repetir as coisas, é algo espiritual? Eu falei, não, é só te dar. É só para te ajudar a memorizar aquilo que é mais importante. Então diga para mim, diga comigo, casamento, é uma aliança. Mas quando a gente entende que o casamento é uma aliança, a gente vai entender também que nós precisamos tratá-lo como tal e a gente precisa entender o que é uma aliança. Uma ocasião de depois de ter celebrado uma cerimônia de casamento, minha filha me fez a seguinte pergunta. Ela disse, papai, quem inventou esse negócio que o casamento tem que ser do jeito que acontece? Com todas essas coisas. Eu falei, olha, quem inventou, não sei. Mas falei para ela, vou te dizer por que a gente aceita fazer da forma comercial como a maioria faz. Pássimo, querido, você ou não, você não vai achar na Bíblia uma cerimônia de casamento do jeito que nós fazemos, no modelo que nós fazemos. No entanto, os valores que envolvem o casamento, como uma aliança, o que Deus, da sua palavra, fala sobre aliança, envolve sempre algumas coisas. Uma delas, toda aliança, que é o mais profundo nível de comprometimento, ela precisa ter os seus votos, os seus juramentos, que definam qual é o compromisso que está sendo adquirido. Em toda aliança, meu amigo, existia sempre uma troca de presentes ou alguma outra forma de memorial. Nem sempre era um objeto. Deus, por exemplo, no Noé, fala do arco-íris como ser o sinal da sua aliança, mas sempre havia um memorial da aliança por aí. E toda aliança, ela sempre precisou ser feita diante de esta luz. De maneira que a ideia de casamento que a gente tem, no El que tentam pintar, de que o tempo das cavernas, que nós não acreditamos, foi dessa forma. Era só um homem pegar a pava, estar na cabeça da mulher, puxar o meu cabelo para dentro da gruta e dizer, já casava. Porque o casamento que ele nunca se resolve sozinho, só entre os dois. Se por um lado, as mulheres sonham, e eu creio que a mágica oficial já toca na cabeça das mulheres desde criança, elas sonham nesse dia com toda a festa. A maior parte dos homens não se encontram muito com a cerimônia. Aliás, a maior parte deles, se puder, escortaria todos os casos da cerimônia. A gente não pode melhorar. E para eles, que são grandes homens. Agora, quando o meu filho perguntou ao papai, por que nós fazemos assim? Eu falei, filho, nós acreditamos que o casamento é aliança. E que toda aliança precisa de três ingredientes. Então, como precisa de testemunhas, a gente tem que ter os convidados, nós só os paredes. E a Bíblia não diz que só as pessoas são testemunhas. Diz que Deus é testemunha. Agora, a Bíblia também fala a respeito dos juramentos. Eu falei, por isso que um se compromete publicamente com o outro. Comprometo amável, honrado, servido, não importa em quais circunstâncias ou condições. E nós trocamos os anéis, que já passaram a ganhar uma periência de aliança, que são, na verdade, o objeto memorial. Então, esse anel que eu carrego no meu, ele deu uma lembrete para mim, e para qualquer outra pessoa, que eu tenho uma aliança com alguém. Que eu tenho um pacto de exclusividade com alguém. Porque eu não estou disponível. Então, nós precisamos perceber que esse é o conceito de aliança. E a razão pela qual fazemos a cerimônia, como fazemos, é porque ele sustenta a ideia de que é uma aliança. Agora, o que torna alguém casado é, de fato, se comprometer diante de Deus, diante das pessoas, com o seu cônjuge. É firmar esse pacto. Agora, firmado e estabelecido esse pacto, nós precisamos entender que essa é a única forma de desfrutar a bênção, o presente maravilhoso que Deus deu, na intimidade sexual. Eu creio que o plano e o desejo de Deus é que o casal possa viver um verdadeiro avivamento, desde essa área de intimidade. No entanto, isso é um direito exclusivo de quem é casado. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 2, Paulo diz, Cada homem tem a sua própria esposa. Cada esposa tem o seu próprio marido. E ele diz, o que tiver fortes, é imoralidade. Nós precisamos entender que essa aliança é uma aliança de exclusividade. O casamento ainda é, por um ano e no propósito de Deus, monogâmico. Ah, pastor, mas diferente de Adão, que ganhou de Deus uma mulher só. A Bíblia diz, Salabão tinha mil, setecentas esposas e trezentas concubinas. Todinho o irmão falou disso, como se fosse coisa boa. Eu falei, você consegue imaginar, tem mil sogras. O que Deus sustenta, vocês não leram como foi o princípio, o que é que nós vemos do modelo de Deus no princípio? O marido para o esposo, o esposo para o marido. O que é que o Novo Testamento diz? 1 Timóteo capítulo 3. O bispo tem que ser irrepreensível. Parte da definição de irrepreensível. O marido tinha uma só mulher. Eu nunca imaginei, a gente ia ter que voltar a pregar o diabo, porque o casamento é colocando. Porque isso sempre foi tratado de forma tão óbvia. Nós estamos vivendo um tempo, onde muita gente, mesmo o povo, está tentando relativizar essas retadas. Deus criou uma união chamada casamento. Quando entramos nessa união, nós estamos aceitando que Deus instituiu. Quando decidimos viver essa união fora do padrão dele, nós estamos nos revelando contra a sua lei e o que Ele estabeleceu. Considerando que o casamento é uma união de Deus, mas que o homem tem o poder de dissolver essa união, o conselho claro de Jesus é não separe o homem. Enquanto, na hora em que Ele diz o que Deus uniu não separe o homem, os fariseus já começaram a questionar. E o questionamento deles é muito claro e direto. No versículo 7, se você tiver com o texto aí aberto, Mateus 19, replicaram, por que mandou então Moisés da carta de divórcio e repudiar? Eles olham para Jesus e dizem, peraí, a lei de Deus diz o que Moisés foi portador de uma palavra que vem da parte do Senhor, que é possível dar a carta de divórcio e se separar. Agora vamos olhar para a resposta de Jesus. Respondeu, versículo 8, Jesus, por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés nos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Alguém diz que quando você quer entender bem algo, é só voltar ao início. Nós queremos entender o casamento. Nós não temos que voltar até Moisés. Nós temos que voltar ao início, antes da exceção. Jesus diz, não foi assim desde o princípio. A exceção foi dada por quê? Qual o motivo da exceção que Jesus apresenta? Ele diz a dureza do vosso coração. Irmão, pensa comigo, se você nasceu de novo, cheio do Espírito Santo, conhecendo a palavra de Deus, às vezes olha para os casamentos animantes, e diz, será que eu conheço esse negócio da cena? A pergunta é, quem nunca nasceu de novo, e nem tinha o Espírito Santo dentro de si, como lidava com essas coisas? Então, Jesus diz, a exceção foi dada por causa da dureza do coração. Significa que o grande problema, eu posso dizer que a falência do casamento é detectada por Jesus como, pela origem onde? Na dureza do coração. Agora, durante o tempo da dureza do coração da lei de Moisés, o que é que Deus estava anunciando profeticamente? Em Ezequiel 36, 26, o Senhor diz, eu vou tirar o coração de pedra e eu vou dar um coração de cara. Deus estava dizendo, eu vou mudar o coração, eu vou mudar o espírito de vocês. E se a exceção foi dada com um único pontinho da dureza do coração, a partir do momento que eu e você admitimos que o coração de pedra foi tirado e um novo coração não foi dado, significa exceção, valor de vigor. eu sei que para alguns não há muitos, mas deveria ser, porque nós temos condições de experimentar agora todos os recursos do céu, a nossa disposição. Aleluia! Eu não entendo o crente que levanta a mão no céu e ele canta no corpo e ele levanta a mão no alto, ele canta que Deus criou o céu, a terra, todas as coisas, que Deus é todo poderoso, mas depois ele diz, vai separar, como se Deus não pudesse mudar seu casamento. eu não consigo entender alguém que prega fé para tudo quanto é coisa, mas não acha possível viver uma intervenção de Deus no próprio lugar. O problema da maioria de nós, é que a gente olha para o casamento só quando se fosse um lugar de direitos e a gente vir para apobrar o direito. Eu queria dizer, se a maioria de nós entendesse os deveres do casamento, porque o seu dever é o direito do outro, o seu direito é o dever do outro para com você, mas se a gente em vez de viver cobrando o cumprimento do dever do outro que eu mostro o direito para a gente focar assim, para cumprir o nosso dever que atender os direitos do outro, imagina o dever tendo um problema. Eu costumo dizer para os jovens, até da nossa igreja, eu digo, se você quer ser feliz não casa, porque tem gente que o sonho dele de casar é para casar para ser feliz, eu digo, se esse é o seu sonho não casa, e eles me olham se o Estado não tem felicidade no casamento, pastor, eu falei, não foi isso que eu disse, eu falei, se o seu objetivo é ser feliz, não casa, porque o seu objetivo deveria ser outro, deveria ser o de fazer alguém feliz, aleluia, pastor, eu entendo a diferença entre uma coisa e outra? Muito, no livro de Deus, eu não dou no capítulo 24, versículo 5, eu disse, o homem é recém-casado, não vai sair a guerra no último ano, olha o motivo que Deus tem, para que ele possa proporcionar felicidade à mulher que tomou por esforço, Deus está dizendo que o propósito é casar, é proporcionar felicidade ao outro, mas a maioria das pessoas que ele está tentando achar o caminho do divórcio, o que, de alguma forma, eles olharam para essa relação, eu gosto de uma palavra que o meu esposo normalmente compartilha sobre a mentalidade para a sim, as pessoas entram na relação só para verificar tudo o que o autor tem que lhe oferecer, e essa é a razão para a qual a relação vai se tornando tão desgastante, mas nós podemos trazer os recursos dos judeus e viver num lugar em uma condição diferente, você pode dizer amém? Mas deixa eu voltar à questão de aliança, quando Jesus diz que Deus uniu, não separa o homem, e nós entendemos que o casamento com a união que vem, está no patamar de uma aliança, que é como é que Deus trata a aliança, a melhor maneira de entender como Deus olha para o casamento e como a aliança é que é ser verdadeiro como Deus trata uma aliança. Não é verdade que eu aprendi bem-se, graças a Deus antes de casar. E muitas vezes quando estou falando de casamento, eu acredito que o público-alvo não é nem os casados, porque eu mais quero que ouça essas verdades que eu sou o Deus, para que ele já entre com todo o entendimento correto para o casamento. como Deus viu o casamento? Nós falamos que Deus foi distribuindo a aliança, então Deus reconhece que o casamento é a aliança. Como que Deus vida com a aliança? Se você olhar para a aliança que Deus firmou conosco e a maneira de viver com ela, essa deveria ser a maneira que eu e você entendemos com a leitura de Deus de aliança. Vou te dar dois de vários recíproos. Salmo 89,34 Deus diz não violarei a minha aliança nem modificarei os meus barcos conferidos. Isaías 54,10 Deus diz porque os montes se retirarão, os ouveiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti que a aliança da minha paz não será removida. Diz o Senhor que se bombarde a ser de ti. Deus está dizendo minha aliança não vai ser removida. Você precisa fazer isso e vista no seu casamento. Traga a Deus os fundamentos da palavra para dentro dele. Eu quero que a gente possa orar em Camargo. Que restauração vem. Eu quero que milagres podem nascer aqui, hoje, aqui e agora. Para você estar aqui hoje. Para você que nos acompanha à distância pela internet ou pela televisão. Deus também pode operar milagres na sua própria casa. Eu gostaria que nós levantássemos um clamor a Deus. Se você está no seu conge aqui, eu gostaria que vocês orassem juntos. Se você estiver com seus filhos aqui, eu gostaria que vocês tentassem orar juntos. Mas mesmo que a família não esteja toda aqui, eu quero que você levante um clamor pela sua casa. Um clamor de viver o melhor de Deus. Um clamor de não ver a dissolução da família. Um clamor de ver a manifestação da presença do Senhor e dos recursos do céu. Espírito Santo vem sobre nós. Se o Senhor não verificar a Tua Palavra, a gente terá tido apenas um discurso uma palestra. Mas nós clamamos por mais do que isso. Assim como o coração daqueles dois discípulos que tinham a caminha de Emmaus se aqueciam ao ouvirem a Tua Palavra, porque o que eles receberam não foram apenas informações em formação no nível nacional. É hora que o Senhor acenda a verdade da Tua Palavra dentro de cada um de nós. Acenda a consciência e a compreensão delas no meio profundo. Nós não queremos agir com os discípulos e dizer se a verdade é essa, não vale a pena casar. Nós queremos viver o casamento de acordo com o Seu modelo acreditando que esse é o melhor e tem uma outra opção. Nós queremos proteger nossa casa e o nosso matrimônio. Queremos lutar pela intervenção de Deus nos nossos casamentos. E nós oramos não só pelos que já se casaram, nós oramos por cada um dos solteiros que nos ouvem hoje e que ainda vão contrair a nossa aliança matrimonial. que eles possam entender o que é a união de vida. Que eles possam tratar disso com zero. Mas, acima de tudo, que a Tua presença possa ser atraída e motivada para que a gente possa ter a devida manutenção dessa aliança com todos os recursos celestiais. Perdoa-nos pela doresa do nosso coração. Perdoa-nos, Senhor. Pelas muitas vezes em que te afastamos da nossa casa, família, do nosso matrimônio, que vem de te atrair e permitir que o Senhor agisse. Perdoa-nos, Senhor. Mas, muitas vezes em que quebramos os princípios da Sua Palavra, nós queremos nos arrepender diante do Senhor. e pela fé não apenas clamamos perdão, nós nos apropriamos do perdão. Nós queremos recomeçar e reconstruir debaixo do Teu favor a manifestação da Tua Graça do sopro de vida do Espírito Santo. Porque o mesmo Espírito Santo que na visão de Ezequiel ressuscitou todo aquele vale de ossos secos pode trazer vida aos casamentos e é por isso que nós clamamos hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oramos por cada família da Igreja. Oramos pelas famílias da nossa nação. Em especial por aqueles que já são parte do Teu corpo. Mas Deus jamais poderemos produzir impacto de transformação do lado de fora se não vivemos primeiro as Suas verdades. Seremos impotentes para sarar a família se primeiro não vivemos alguma intervenção nas nossas. E nós clamamos não apenas por avivamento na nossa nação. Nós clamamos por reforma por um nível de entendimento mais profundo da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus. E para nome de Deus. em nome de Jesus. Querido, olhe para cá um instante. A gente tem falado muito de avivamento. Avivamento não é só a visitação do Espírito Santo. É o que isso pode produzir. O Alakias anunciando a vinda de Jesus diz Ele virá como o sol da justiça e trará cura em suas asas. Cura para quê? Ele não está falando só do ministério de Jesus dizer Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Joel profetizou e acontecerá que derramarei o Espírito sobre toda a cara. Ele diz vossos filhos e vossos filhos profetizarão. Deus não diz só vocês vão profetizar. Ele diz os seus filhos sabe o que Deus está dizendo? Avivamento é quando eu entro na sua casa. Avivamento é quando eu pego os seus filhos. é quando eu consigo visitar você e a próxima geração. Avivamento é quando a sua casa é cheia do Espírito Santo. É quando os nossos cultos são cheios. Quando a Bíblia fala de Filipe como homem de Deus eu gosto de Filipe como homem de Deus não apenas porque ele evangelizou o Salmari não apenas porque ele foi arrebatado por um porco levado de um lugar para outro. Mas a Bíblia diz que Filipe tinha quatro filhas virgens que profetizaram. primeiro diz que antes de casar para se conservar como deveria ele é um pai que está investindo na criação de filhos que se guardam com pureza para o afazamento. E além desses valores a Bíblia diz elas profetizaram. Esse é o tipo de casa que nós precisamos construir. Porque um ambiente onde nós vivemos cheios do Espírito Santo é um ambiente onde famílias vão refletir na palavra de Deus. Eu não estou dizendo que serão perfeitas mas serão tratadas continuamente das suas imperfeições e vão revelar aquilo que Deus pode fazer. Essa é a palavra em nome de Jesus. Jesus, alguém me te olha o microfone de mim se quiser acabar. Pastor Ronaldo, eu queria te chamar e eu sinto que nós devemos orar um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Mas eu queria te convidar a fazer uma oração daquelas nitrogliferia. Nós vamos levantar um clamor um clamor a Deus para que haja um grande mover de restalação familiar na nossa missão. Eu quero que a gente olhe não só pelas nossas igrejas, mas que Deus possa visitar, varrer a nossa nação. Não só o convivamento, mas qualquer forma para que a gente volte com o Deus mesmo na sua palavra. Em nome de Jesus. Pode demorar um pouquinho mais? Amém! Deixa eu colocar duas coisas. Eu quero lembrar aqui uma palavra que Deus nos deu com as duas. Nós tivemos várias vezes um homem de Deus chamado Harold Cavalheiros da Patrimada que ele confeta o propósito de Deus. E no dia 3 de dezembro, às 11 horas da manhã aproximadamente, no ano 2000, ele nos entregou uma palavra nesse lugar que toda oração, clamor, intercessão que se fizesse a partir daqui para toda a nação que Deus nos ouviria. Amém! Quando você estava orando, eu me lembrei dessa palavra e eu percebi que, meu Deus, esse é um momento oportuno. A segunda coisa que eu quero falar é o desafio que eu quero fazer a igreja do Senhor aqui em Lagoinha. E o desafio é esse. Pense, planeje, organize, sonhe a vida para pelo menos três gerações. O que quer dizer? A sua geração, a geração dos seus filhos, a geração dos seus netos. A Bíblia fala até de mil gerações, mas, se a gente analisar urbanamente falando, e biologicamente falando, nós conseguimos tranquilamente tocar três gerações. Sem falar que o texto nos diz que verás os filhos de teus filhos. Deuteronômio 4 nos diz ensina os filhos de teus filhos. Então, Deus está nos mostrando que é possível nós tocarmos três gerações. Então, não pense a sua vida só hoje. Não pense a sua vida só para os seus filhos. Pense você hoje, os seus filhos e os seus netos. Passando uma herança geracional. Provérbios 13, 22 ao 23, diz que o homem de bem deixa herança para os filhos dos filhos. Que herança tremenda. É uma herança geracional de Deus para que nós possamos transmitir. E eu quero, então, desafiar. E nós vamos orar que Deus vai nos dar. Nós estamos dizendo, Deus vai nos dar. Igreja Brasileira, nós teremos uma visão multigeracional de famílias nesta nação. Feche os seus olhos, vamos orar. Levante a sua mão. Vamos, Senhor. Venha com a meditação. Deus não está nos crescendo. Senhor, nós estamos distanciando. Mas hoje nós estamos declarando o povo que se reúne. Tantos, quantos estamos assistindo na TV. Nós estamos, ó Deus, dizendo voltamos os nossos corações para Ti. Voltamos os nossos corações para Ti. Nós queremos, ó Deus, montar-nos e enchermos nas águas do Senhor. Nós queremos, ó Deus, o milagre do Senhor nas nossas casas, nos nossos casamentos, nos reacionamentos que pais e filhos virem e de paz. Profetizando o Senhor que o profeta já profetizou. E Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Converterá o coração dos filhos aos seus pais. Porque o nome e vira a terra com maldição. Deus, converte nós, pais, dos nossos corações aos nossos filhos. Converte, Senhor, o coração dos filhos aos seus pais. Deus, ó Deus, nós, teclamamos, Senhor, ter misericórdia de nós, famílias do Senhor. Não nos deixe perecer, Senhor. Não nos deixe, Senhor, casamentos, ó Deus, perecerem. Não nos deixe, Senhor, ó Deus, por nossa própria conta, Senhor. E nesse tempo, Senhor, que nós vemos uma guerra no reino de Deus contra o reino dos homens. Ó Deus, aqueles que querem legislar, mudando o Senhor conceitos, mudando o Senhor até além de casamento e de família da nação. Nós reputeamos isso, Senhor, porque quem determinou e quem definiu família, aliança e casamento foi o Senhor. Em autoridade e no nome de Jesus, nós declaramos as famílias vão permanecer Deus família é homem, mulher e filhos, a mulher é papai, mamãe e filhos. Pai, que não recebe a nação em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nós precisamos de Ti, Senhor, nesse tempo. o Senhor disse, cloma-me e te responderei, cremos que o Senhor está ouvindo o nosso clamor nesta noite. E Senhor, como ministério, vida e família, Senhor, da igreja Batista da Lagoinha, nós nos posicionamos, nós os pastores desse ministério, com todos os que nele operam e servem ao Senhor, nós abrimos o nosso coração e declaramos, Senhor, nós não abriremos mão, nós não abriremos mão do casamento da família, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você eu quero que você me diga comigo assim, diga assim, Senhor, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, eu te peço, todos os dias, não me deixe esquecer, vou começar, planejar daqui pra frente qualquer coisa pensando em três gerações. Eu vou pensar, vou sonhar, vou planejar, vou trabalhar para três gerações, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o nosso peixe. Ele é o Senhor, ele é o Senhor, que é o Senhor, é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Amém? Ele me compara com o pastor Luciano, quando ele diz, nós precisamos de uma reforma. e o Senhor, eu te peço, e o Senhor, eu te peço, eu te peço, eu te peço. Obrigado.